O homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas na cidade de Varginha. O homem usava um aplicativo de mensagens para realizar a venda e a entrega era feita na porta da casa do próprio suspeito. Deixa eu ver o que tinha aqui. Rapaz, vamos ver na matéria e depois a gente conversa. Põe no ar. O suspeito de 20 anos foi preso após uma denúncia. De acordo com a polícia, foram apreendidas com jovens cinco pedras de craque embaladas e prontas para a venda e R$ 345. Os militares foram até a casa do suspeito para realizar buscas e conseguiram localizar também 96 pedras de craque, 95 bústias de maconha, uma barra grande de aproximadamente um quilo da mesma droga e quatro papelotes médios da mesma droga. 87 papelotes de cocaína, uma balança digital, uma máquina de cartão de crédito, além de outros materiais usados para o tráfico de drogas. Os policiais também encontraram um celular furtado no bairro Parque das Acácias no último fim de semana. O suspeito foi preso em flagrante e levado para a delegacia, juntamente com os materiais apreendidos. Você vai vendo aqui preso suspeito por tráfico de drogas. É, meu amigo...